A CIDADE NO BRASIL Vamos tocar uma brega? Vai. Quando a gente começou a tocar junto ali no Sirrasco, em 2010, a primeira vez que a gente tocou junto nesse novo momento, foi impressionante como tudo casou de um jeito que nós ficamos surpresos. Eu acho que naquele momento, por diversos caminhos e por diversos pontos de vista, uma geração acordou. Pô, se você anda o dia inteiro de bicicleta com uma pessoa, vocês são oficialmente amigos, né? Vocês ouviam mais o que acontecia na América Central do que no resto do Brasil? Era. Era isso mesmo. Eu gosto muito como você entende a música como referência de trás, mas coloca pra frente. É uma síntese dessa transição do brega dos anos 80, da lampara dos anos 80, pro tecno-brega, pra sonoridade atual. Ah, ma, ma. Hum, 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 hum. E aí E aí